Olá, sejam bem-vindos. Esta é a primeira aula de classicismo do curso de História da Música da Escola Nível de Música da Unicamp. Meu nome é Alexandre e a gente vai falar um pouquinho dos principais pontos dessa aula. Charles Burney foi um dos primeiros musicólogos da história. Ele é contemporâneo do período e ele é um aguerrido defensor de boa parte dos ideais que permearam e que caracterizaram a música clássica na Europa. Ele é autor de um dos primeiros volumes de História Geral da Música e ele fala da música de uma forma bastante característica. Ele fala que a música é um luxo inocente e, em boa verdade, desnecessário à nossa existência, embora seja grandemente proveitosa e agradável ao sentido do ouvido. Esse sentido de perfumaria quase superficial que ele dá à música é um pouco diferente do que de fato aconteceu no período. No fundo, no fundo, músicos e compositores acabaram ladeando os ideais do iluminismo, fazendo com que a sua música refletisse boa parte dos aspectos relacionados ao movimento. O movimento complexo, conhecido pelo nome do iluminismo, começou como uma revolta do espírito. Uma revolta contra a religião sobrenatural e a igreja, em prol da religião natural e da moral prática. Contra a metafísica, em prol do senso comum, da psicologia empírica, da ciência aplicada e da sociologia. Contra o formalismo, em prol da naturalidade, contra a autoridade, em prol da liberdade do indivíduo. Contra os privilégios, em prol da igualdade de direitos e da instrução universal. A música, dentro do iluminismo, vai compartilhar esse sentido de naturalidade, de clareza, de equilíbrio e, sobretudo, de universalidade. Ela vai regimentar diferentes práticas, práticas locais relacionadas a países específicos, mas sobre um vocabulário universal. Esse é o ponto mais iluminista da história da música. A atmosfera das luzes foi assim, em resumo, secular, cética, empírica, prática, liberal, igualitária e progressista. Pensadores iluministas acreditavam no progresso social e nas capacidades libertadoras do conhecimento racional e científico. Criticavam a sociedade existente e hostilizavam a religião por considerarem que a mente humana era aprisionada pela superstição. O pano de fundo desse ideal acabou por ter um papel muito específico nas revoluções americanas e francesas. Para Kant, o iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que estes mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão, independentemente da direção de outro. É-se culpado da própria tutelagem quando esta resulta não de uma deficiência do entendimento, mas da falta de resolução e coragem para se fazer uso do entendimento independente da direção de outro. Saperiald tem coragem para fazer uso da própria razão. Esse é o lema do iluminismo. Dentro das nossas referências, a gente separou um textinho do Grauti-Palisca, sempre uma literatura de apoio muito importante. Ele fala sobre o movimento, das ideias chaves do pensamento do século XVIII, a crença na eficácia do conhecimento experimental aplicado e a crença no valor dos sentimentos naturais, comuns a todos os homens. Eram concordes em considerar o indivíduo como ponto de partida da investigação e como critério último da ação. A religião, os sistemas filosóficos, as ciências, as artes, educação, a ordem social, tudo deveria ser avaliado em função do modo como contribuía ou não para o bençado do indivíduo. O indivíduo comprazendo-se na sua vida interior é o fenômeno característico da Era das Luzes. As consequências desse ponto de vista foram evidentes em muitos domínios, como por exemplo para os sistemas éticos característicos do século XVIII, que tanto afirmavam consistir o supremo bem no desenvolvimento harmonioso das capacidades inatas do indivíduo, como, segundo os princípios do utilitarismo, encontravam o ideal ético na fórmula a maior felicidade para o maior número. A música, pelo seu lado, a música das luzes devia ir ao encontro do ouvinte e não obrigá-la a fazer o esforço para entender a sua estrutura. Devia cativar através de sons agradáveis de uma estrutura racional e como ver através da imitação dos sentimentos, mas não surpreender em demasia através de uma excessiva colaboração e ainda menos causar perplexidade, através de um excesso de complexidade. A música, como a arte de cativar através da sucessão e combinação de sons agradáveis, devia evitar as complexidades contrapontísticas que só alguns eleitos seriam capazes de apreciar. A gente tem alguns representantes desse ideal universal, de uma música universal, da melhor música para a maioria dos homens. Esse é o grande sentido, né? Nem todos os autores foram nesse aspecto tão longe como Rousseau, que definia a composição como a arte de inventar melodias e as acompanhar pelas harmonias apropriadas. Declarava que cantar duas melodias ao mesmo tempo é como fazer dois discursos ao mesmo tempo para ser mais convincente. Ou ainda quantes que achavam que os compositores mais antigos se preocupavam demasiado com os artifícios musicais e levavam tão longe o seu uso que quase se esqueciam do elemento essencial, mais essencial da música, aquele que se destina a comover e agradar. A gente já trouxe um comentário do Scheib na outra aula, fazendo uma análise sobre a obra de Baia, que a gente tem uma outra crítica de Quantes, né? Sobre o uso da música, dos elementos de várias nacionalidades. É uma coisa bastante característica, um certo cosmopoliquismo, né? De esquilos no período. Quantes defende a superioridade de um esquilo misto, com elementos de várias nacionalidades. Um esquilo que, como o da Alemanha atual, consiste em uma mistura de esquilos dos diferentes povos. Cada nação encontra alguma coisa com que tem afinidades e que, deste modo, não pode desagradar-lhe. Ao refletir sobre todas as ideias e experiências acima citadas, a propósito das diferenças entre esquilos, deverá dar-se preferência ao puro esquilo italiano sobre o puro esquilo francês. Porém, uma vez que o primeiro já não assenta sobre fundamentos tão sólidos como a trora, tendo-se tornado arrevezado e bizarro, e uma vez que o segundo permaneceu excessivamente simples, todos concordarão que um esquilo onde se conjuguem e misturem os bons elementos de ambos será, sem dúvida, mais universal e mais agradável. Um esquilo que percorresse os esquilos locais, criando uma música que fosse universal, que fosse entendida por todos. O Blanney também é um outro crítico de Bach, ou seja, talvez não tanto da música, especificamente da música de Bach, mas dessa complexidade e variedade do discurso barroco. Ele criticou o Johann Sebastian Bach por ter, nas suas composições para a Orme, procurado constantemente o novo e o difícil, sem amenhar a atenção à natureza e à facilidade. Entendam que aqui nos parece que a natureza tem exatamente esse sentido de clareza, de naturalidade do discurso, um discurso que é fluente e natural. E lamentava que o grande mestre não tivesse aprendido a sacrificar todas as invenções e artifícios sem sentido, nas palavras dele, nas suas composições, para escrever num estilo mais popular e universalmente inteligível e agradável. Esse é o grande ambiente de crítica que o classicismo faz ao barroco. A gente tem um movimento por um discurso cada vez mais equilibrado, frases simétricas, um equilíbrio entre as vozes e, sobretudo, essa questão da clareza do discurso. Então, em resumo, a música que seria considerada ideal em meados e na segunda metade do século XVIII pode, portanto, ser descrita como se segue. A sua linguagem devia ser universal, não limitada pelas fronteiras nacionais, devia ser ao mesmo tempo nobre e agradável, devia ser expressiva, mas dentro de limites do decor, olha que legal, deveria ser natural, ou seja, despojada de complexidades técnicas inúteis e capaz de cativar imediatamente qualquer ouvinte de sensibilidade mediana. A melhor música para o maior número de homens. Nesse sentido, a gente tem uma grande proliferação de teatros. A gente destaca os concertos espirituais de Paris, a Geventhaus de Leipzig, uma série de teatros que surgem, todos mais ou menos dentro desse contexto do século XVIII, a La Scala, o Drey Lane na Inglaterra, enfim. Um grande número de teatros que dá resposta a um grande número de pessoas. A gente tem justamente a transição desses concertos que antes reservados à nobreza, à aristocracia, e agora cada vez mais compartilhados com a burguesia, com uma boa parcela das pessoas. A proliferação dos concertos acompanha, então, a multiplicação de orquestras e a explosão demográfica e econômica, consequência do desenvolvimento do saber científico. A expansão da rede editorial da Europa Ocidental foi marcante para formar-se um estilo universal, síntese dos três estilos. Características gerais, né? Italiano com poder expressivo, sensualidade, cantante rico de inspiração, francês com vivacidade, ritmo, elegância e acessível, e o alemão com um sólido artesanato composicional e virtuosismo instrumental. Esse universalismo musical que o classicismo pretende acaba por elaborar imagens específicas locais. A gente tem, então, a organização da orquestra mais ou menos da forma como a gente entende hoje, né? Sobretudo apoiado ao exemplo da Escola de Mannheim, que foi o grande modelo para a época, né? Os compositores da Escola de Mannheim introduziram uma série de ideias inovadoras para a prática orquestral do seu tempo. Tratamento independente dos instrumentos de sopro, um crescendo e decrescendo, desenvolvidos através da orquestra inteira, o foguete de Mannheim, uma linha melódica arpejada em rápida ascensão sobre uma linha de baixo osquinato, o suspiro de Mannheim, colocando mais ênfase sobre a primeira de um par de notas descendentes ligadas, o gorjeio de Mannheim, uma imitação de treinados de pássaros em passagem do solo. E a grande pausa, quando todos os instrumentos subitamente se calam, para em seguida retomarem a música vigorosamente. Algumas das características dessa orquestra que surgem. A gente terminou a aula comentando um pouquinho dessa música nova que surge no século XVIII. O estilo expressivo de Carl Philippe Emanuel Bay e de seus contemporâneos exploravam muitas vezes o elemento de surpresa, com mudanças abruptas de harmonia, estranhas modulações, inflexões melódicas, invulgares, pausas tensas, como a grande pausa que a gente falou, mudanças de textura, repentinas, acentuações, esforçande e tantos outros. Os aspectos subjetivos, emotivos, sentimentalismo, atingiram o auge das décadas de 1760 e 1770. Esse estilo tem sido, por vezes, aplicada a designação de Sturm und Drank, tempestade e impulso, utilizada para a caracterização da literatura alemã do mesmo período. A gente comentou em linhas gerais os tópicos abordados na aula. Muito obrigado, até a próxima.